Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um super produto da Pessinim. Olha só que lindo! É ou não é? Posso falar uma coisa? Só beleza não, gente. O bichinho aqui é forte. O novo automatizador deslizante Super 800 é a solução ideal pra quem procura alta eficiência com um toque de estilo, pois ele é inspirado na mais alta tendência do design mundial. Brincadeira não! Mas ele tem muito mais por dentro. Confere aqui comigo. Olha só. Carenagem bipartida, que facilita muito o acesso à central eletrônica e sua configuração. Dupla veneziana com design versátil, garantindo maior troca de calor com o ambiente e mais durabilidade. Olha, pra aquelas aplicações onde há água é um fator crítico, pode-se usar duas venezianas cegas, fornecidas com um produto sem nenhum problema. Parafusos não aparentes, conferindo melhor acabamento ao produto. Novo destrave manual com chave tipo IALI e alavanca injetada em alumínio com design ergonômico, facilitando a pega. Muito mais fácil de destravar e dando mais segurança também. Nova base injetada em alumínio para maior robustez, durabilidade e com design super moderno. O novo automatizador deslizante Super 800 é bonito por fora e por dentro, trazendo muito mais inovações e ainda mais tecnologia para profissionais exigentes em diversas aplicações. Por isso mesmo, ele vem em três versões para você poder escolher. Na versão Super 800, o automatizador vem com a nova central eletrônica CP4010 e motor 4 polos de meio CV e velocidade de 13 metros por minuto. A gente fala sobre a CP4010 neste vídeo aqui. Olha só. Dá uma olhadinha lá depois, tá ok? Na versão Super 800 Flash, ele vem com o motor dois polos de meio CV e também com a nova central CP4010. Velocidade de 26 metros por minuto. Assim, ele entrega ainda mais velocidade do que o modelo Super 800. Bom, ambas as versões trazem a tecnologia de abertura e fechamento suave, o soft closing. E por fim, a versão mais top, o Super 800 iFlash, que vem com o motor dois polos de meio CV e central inversora CP5000, a central eletrônica top de linha da Pessinim. Ultra rápida, com rampa de aceleração e desaceleração mais suaves e que permite o ajuste da velocidade do portão, trazendo mais flexibilidade na instalação. Velocidade de 35 metros por minuto. Conheça a CP5000 e a exclusiva tecnologia iFlash, clicando aqui no link. É demais, é ou não é? Bom, mas quero mostrar também o que tem aqui dentro. É muita tecnologia e soluções inteligentes. Como tudo o que a Pessinim faz, é ou não é? Rolamentos com dupla vedação, engrenagem de saída em alumínio, coroa interna e licoidalgo zinada em bronze. Maior resistência e durabilidade, mais silenciosa e com mais precisão. Maior robustez de todo o conjunto. Novo sistema de fixação da central por engate rápido, para deixar tudo organizado como você gosta. Ou seja, o Super 800 é a solução ideal para residências, instalações comerciais, condomínios e indústrias, com até 100 ciclos por hora. E o melhor é que ela traz toda a experiência da versão anterior, sendo uma grande evolução da antiga família Super. Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre o Super 800, entre aqui no nosso site e deixe uma mensagem para nós, através do guia contato. Mas atenção! O Super 800 só deve ser instalado por um profissional experiente e qualificado. Lembre-se, a Pessinim não se responsabiliza pela instalação do automatizador e pelas condições do portão. Tá ok? Seja prudente e evite acidentes com o produto e principalmente com você ou sua família. É isso por hoje. Muito obrigado por assistir mais uma vez um de nossos vídeos aqui da Pessinim. Inscreva-se no nosso canal, dê um like aqui embaixo se você curtiu e recomenda para os seus amigos. Toda semana tem vídeo novo com apresentação de produtos, dicas, informações técnicas, eventos e um monte de coisa. Tá ok? Legal? Até lá e lembre-se, Pessinim é profissional como você.